No terreiro de Pai Joaquim Pai Joaquim vem de Luanda No terreiro ele é quem manda Pai Joaquim Pai Joaquim muito sofreu No tempo da escravidão Mas hoje tem alegria no seu coração No terreiro ele é Orixalá E o batuque só termina Quando ele mandar E o batuque só termina E o batuque só termina Pai Joaquim Pai Joaquim E o batuque só termina E o batuque só termina Quando ele mandar Música 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 A CIDADE NO BRASIL